Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui duas novas animações do personagem secreto que é o Hunter Team E também uma versão dele que tem como jogar no Roblox, que lançou acho que ontem Mas eu vou jogar, fazer um complemento aqui entre os dois animações e a gameplay direta pra vocês Então já deixa aqui like, inscreva no canal, você vai ter um desenho de um carinha fazendo joinha Então deixa aqui like pra dar uma oferecida e inscreva se não é inscrito Vamos ver aqui, esse aqui é SICKED ROOM, é uma extensão da animação que eu mostrei pra vocês anterior O link vai estar na descrição Vamos não play aqui e ver como que é Deixa um pouco baixo aqui, ó Essa aqui é aquela parte do... Desse salmôndega gigante, tipo uma... Aranha tentando pegar ele, né? Pelo menos na parte do fim dele, ó E eu descobri uma coisa também, galera Esse Hunter Team tem duas versões dele, mano É um monstro duplo, tá ligado? No outro tinha mostrado só que era um personagem só, esse aqui são dois, mano A parte da... Daquela escalada, né? Tipo uma extensão da parte do parque, né? Essas bolinhas muito loucas, ó Olha aí É engraçado essas partes do drone que ele clica em qualquer lugar e dá certo, tá ligado? Isso aí me lembra muito o Rick de Morty, mano Essa gosminha aí Acho que é um plump Ó Essa aqui é a parte da final, né? Aí aparece o novo monstro A nova sala, né? Sala secreta Tá vendo? É esse aí e outra versão, galera Esse aí é só com o Xzinho no rosto, tá vendo? Falou alguma coisa, sei lá do quê Dos olhos dele Sabe que esse aí é tipo um Green do Rainbow Friends, mano? Ele não consegue te enxergar Você consegue andar em volta aí Mas não consegue te enxergar E o puzzle padrão do... Do Gartel Bambam Eita, bixinha Big Door Tem que fazer o puzzle pra abrir a porta Mas e ele, mano? O que que são esses corações? O que que são esses corações? Eita, bixinha Mas o que que são os corações, mano? Não deu pra entender isso Eu não entendi Ele tava na porta Ele tava na... Eita, bixinha Esse aí só pode ser um X-Men Porque do nada ele teleportou do lado pro outro Vamos pro próximo, galera O próximo é esse aqui Que tá falando, ó Hunter Team Boss Fight Mais nova Jump Scare Vamos ver Como você me fala Algumas é versões estendidas E algumas é versões estendidas Com modificação na gameplay, né? Eles mudam algumas coisas Pra ficar diferentão Vamos ver isso aí Ó, o padrãozinho do último lá, ó Ele segue só uma... Ele segue só uma reta Depois já virando meio modulatório Acho que esse aqui é igual aquela pegada mesmo Ele só te segue com a do som, mano O som de um armarém desse Abrindo ali Fazer um barulho do caramba O puzzle padrão Eu só não entendi muito bem Esse puzzle aí Que tem que fazer Sei lá o que Comida Depois tem que escorrer E se ele vai fazer o que, ó De onde tá saindo esses corações Uma coisa que tava sendo Uma extensão do negócio Pra quê? Ela tá vendo Meio que sumiu dali Ele entrou pela uma porta E saiu pela outra, ó E agora é uma versão gigantesca Ele cresceu, ó Como que ele cresceu Mano, tá a mãe do bicho Na verdade as versões do Garden of Bambam Tudo fica gigantesco, né Mas por que que isso aí cresceu Eu não entendi Ele tá falando do tamanho do Chef Pixter E aí, agora tem que fazer puzzle correndo ainda Tem que acertar a sequência? Tem que acertar a sequência? Ó, tem duas versões na parede ali, ó A versão dele grande E a versão pequenininha Ó, quase E acabou pegando o final Esse aqui, galera Sempre ele coloca duas gameplays Né, duas ou três gameplays Estendidas do mesmo jogo E depois coloca uma luta final, mano Que vai ser acho que depois do próximo aqui Deu tanto trazer pra vocês Vamos agora pro jogo Eu quero mostrar pra vocês Como é jogando com esse Hunter Team Que é o novo personagem secreto aqui Do Gart of Bambam 3 Deixa que like Bora Aí, galera Entramos aqui Eu quero mostrar pra vocês Primeiramente, ó Aqui, galera Esse é o personagem Só que eu achei bem esquisito Porque esse aqui É a versão gigantesca, né Ou é a versão meio que padrão Depois tem umas versões gigantescas Ele é um pouco misturado Mas, cara É um personagem bem legalzinho O tamanho da garra dele Eu não sei se ele vai adicionar As duas versões, né Porque nós já vimos aqui Nesse jogo Que quando ele adiciona Uma versão gigantesca Acaba dando bug De não conseguir passar O exemplo foi O Silent Steve ali Que é a nossa cobrinha Aqui, ó Deixa eu ver se tá bugado ainda Não lembro se tá bugado ainda Aquele sistema de Você andar um pouquinho Que ela te mandar Pro infinito e além, ó Vou pegar essa cobrinha aqui, ó Deixa eu ver Não quero pegar o Mr. Queijo, não Aí, é, sim Ela tá bugada ainda, ó Tá vendo? Eu fui parar Sei lá onde e sumiu, ó Ah, não Ele tinha reiniciado Na verdade Automaticamente Ele me reiniciou E voltou pra cá, ó Tá vendo? Mas, cara Eu achei interessante Esse personagem Quanto tá custando isso aqui? Deixa eu ver se tá caro É, tá caro pra caramba 299 Robux Tá caro, galera Mas eu achei legal Ó a perninha dele aqui Tá vendo? Bem fiel Ó o que eu mostrei pra vocês Na gameplay agora É um personagem Eita bicho Que isso? Mano, ele tá bugado Igual o Chef Pigster Tá ligado? O sistema da cabeça dele, ó Isso aqui é bug, ó A unha dele Tá grudada no cabelo Tá vendo? Isso aqui seria cabelo? Acho que é cabelo, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó O Chef Pigster tá aqui na frente Só pra dar uma extensãozinha Pra mostrar o que você Ó, tá vendo aqui? Ah, não tem esse aqui Eu tenho esse aqui, pô Eu esqueci que eu tenho Do chapéu, ó Tá vendo aqui, ó? A parte da... Das costas dele Tá grudada com o braço, ó Pensa nessa puxadinha Que tá dando na esquerda Aqui, ó É meio que um bug Que tem aqui, mano Deixa eu voltar aqui Ver detalhes aqui Ah, e mostrar pra vocês Aqui, ó O dente dele eu gostei, mano Seria um personagem Que eu compraria? Eu acho que não Porque eles vão lançar A outra versão Que tem olho, né? Essa aqui não tem olho Essa aqui tem o xizinho É a versão cega dele? Seria isso? Acho que é mais ou menos isso, ó A versão cega dele, ó Eu só achei engraçado Essa puxadinha Que tá dando aqui no cabelo Tá vendo? Que tá grudado junto Com a unha Interessante Quando eu salto a versão Eu vejo, galera Eu acho que o Osso Books Meu vai cair dia 9 Aí eu vou comprar Alguns personagens aqui Que eu acho maneiro Tipo Esse aqui eu acho que Não vou pegar não Porque eu já tenho A versão dele padrão Que eu acho melhor Essa aqui eu acho Mais legalzinha Do que essa versão Nightmare Que não tem nada a ver, mano Tá ligado? Qual que era o outro Que a gente pegou? Ah, e na verdade É a versão Nightmare Do Chef Pixel Eu vou pegar também Essa aqui Ó, galera Uma coisa de atualização Não sei se eu mostrei pra vocês Lançou o Chef Que é o Boss Final Estilo um Jumbo Josh Da versão reencarnada Do Gart of Bambam Acho que eu mostrei pra vocês ontem Porque tem essa caveirinha aqui A parte do olho dele Tá vendo? A parte do olho aqui em cima E a parte da caveira aqui dentro Que é tipo um Chef bolado E estão lançando algumas versões Paralelas do Gart of Bambam Que eu tô achando legal, galera Eu vou conseguir trazer pra vocês Essa ou na próxima semana É só algumas modificações Esse espaguete aqui É o que vocês acabaram de ver Na gameplay, né? Mas eu não sei se seria um Personagem legal pra pegar não, mano Nunca vi ninguém com esse personagem aqui Ó A galera pega mais os personagens Padrãozinho Esse aqui é o É o de graça Esse aqui é o pago O verdinho, o musgo E o verdinho padrão Ainda temos a Slow Celine Que eu tô esperando Que lance uma versão grande dela Porque a Slow Celine é grande Esse aqui ficou Um caramujo normal Ó a versão do O Pila Beard Tem essa aqui, galera Que é a versão pequenininha Tá vendo? Eles pegaram o xerife O nosso xerife Fizeram a versão A primeira versão Que seria essa aqui Que eu tenho ela E depois lançaram A versão melhorada Que seria essa aqui Aí em vez de ele substituir Tirar essa aqui E deixar essa aqui Não Venderam as duas Porque tem que ser mercenário Porque esse jogo É mercenário pra caramba Mas eu gostei muito Desse aqui também, mano Eu tô pensando Eu tô em dúvida Se eu pego ele ou não, galera Eu prefiro mais esse aqui, mano Na verdade eu prefiro mais esse aqui Porque é dos dentes E ele é gigantesco E a Slow Celine Que tá aqui, ó É a versão que tá No próprio Guardião Bamba 2 Só que é uma versão Pequenininha Uma coisa bugada E esquisita É a parte do dente dela, né Que o dente Tá meio genericão, ó Tá um dente Meio desenhado, tá ligado? Ficou esquisito, ó Ela tem um poder lindo do olho Eu tenho ela, não tenho? Eu tenho, ó Dá pra mostrar pra vocês, ó Tá vendo? O dente é a parte mais bugada Que tem esse negócio aqui Na verdade é a parte mais simples Colocou só um quadrado ali E desenhou os dentes nela E ficou esquisito pra caramba, ó Mas o casco dela É diferente das outras versões Padrões daqui, ó Esse casco aqui Ficou mais legalzão Mas se colocasse uns detalhes E deixasse mais sujo E amarelo assim Acho que ficaria mais fielzão E ficaria mais legal De ver esses personagens assim Algumas modificações Que eles têm que fazer aqui Deixa eu ver se eles mudaram Alguma coisa lá no Guarda o Bomba 3 Ou na verdade Na parte do lobby Do Guarda o Bomba 3 Que eu não sei se vai ter Esses personagens Eles atualizam aqui Só que eu não sei Se eles atualizam lá também Tá ligado? Eu sei que os monstros Que você pegar aqui Que você comprar aqui Vai ter lá Só não dá pra saber Em padrãozinho Se um vai pro outro Se esses versões Fan Game Play Vai pra lá Vamos ver Esse load Cada vez tá mais demorado Justo meio que o tanto De personagem que tem Ah não, tá aqui, ó Guarda o Bomba 3 Deixa eu ver Tem outra placa Guarda o Bomba 3 aqui? Ah não, mas esse aqui Eu acho que é pra voltar Pra anterior Deixa eu ver Ó, ele não tá aqui, ó Tá vendo? Tipo, o personagem novo De lá não tá aqui, ó Eles só colocaram lá, ó Então esse lobby aqui Não serve de nada Porque se não tá aqui Que que adianta? Fazer um lobby Separado do Guarda o Bomba 3 A versão fan Game Play Se não tá lá O legal é A seleção de Do modo história Dos dois tá ali, ó Deixa eu ir lá pra cima Pra ver Cadê? Eu acho que não vai dar não Vai bater Vai bater a Gaia É, sabia Isso aqui tem que subir Tem que dever ter Um elevador aqui Pra jogar você lá pra cima Ó ele aqui em cima Terminando O Ocelino tá aqui Aí aqui Descemos o NabNab ali Que faltou um monte O NabNab Que tá lá embaixo Debaixo Acho que é só uma área Separada que eles Colocaram aqui, mano O nosso Stinger Flynn E ali eu acho que É o Xerife Toddster É, e uma versão Do Xerife Toddster É porque a outra Tá lá embaixo, ó Tá vendo? Eles atualizam O servidor Mas não atualizam o outro Então fica um pouco Esquisitão aqui Aqui fica mais organizado Por causa da Da parte da história, né? Mas o resto não Tá vendo? Eu só queria mais mostrar Pra vocês aqui O comparativo De um pro outro, né? A versão fan gameplay Pra uma versão jogável Do nosso Nosso team, né? Então Curtir, checar like Compartilhe o meu canal Até o próximo vídeo Valeu, galera